Boa noite. Eu tenho a honra de cumprimentá-los a todas as que nos acompanham, a todos os que nos acompanham, em nome da Fundação Perseu Abramo, neste debate que promovemos dentro do NAP Cidades, fazendo aqui um debate hoje sobre cidades mais justas, reforma urbana e moradia. E neste debate, neste diálogo que nós vamos fazer, nós vamos contar com vários, para nossa honra, com vários debatedores, começando com a exposição da nossa companheira Inês Magalhães. Teremos também a participação da Ana Maria Castelo, do Ronaldo Cury, do Josué Rocha e da Ivanisa Rodrigues. E já agradecendo a presença, o acompanhamento de todos vocês, eu quero já passar a palavra para quem vai fazer a apresentação do tema, que é a nossa companheira Inês Magalhães, que é consultora sênior de políticas públicas de habitação e esteve no governo do Partido dos Trabalhadores como secretária nacional de habitação no Ministério das Cidades. Por favor, Inês Magalhães, a palavra é sua. Um prazer estar aqui, vou cumprimentar todos que estão nos assistindo agora, cumprimentar meus companheiros de telinha, porque agora a nossa vida virtual está intensa. Então, como o Magalhães colocou, coube a minha apresentação do capítulo sobre cidades que estão dentro do plano de reconstrução e transformação do Brasil, que foi apresentado pela Fundação Perseu Abramo no ano passado. Nós já tivemos três debates, a quarta mesa, dentro desse seminário, que vem discutindo os temas relativos ao tema das cidades dentro desse plano de reconstrução. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o tema da cidade mais justa e da reforma urbana e moradia. Acho que um dos maiores desafios do século XXI, e há quem diga que o século XXI só vai começar depois da pandemia, é o combate às desigualdades e à pobreza. Que nós, na América Latina e no Brasil, nós temos esse enorme desafio, porque estamos inseridos no continente mais desigual do mundo. E, nesse sentido, um projeto para as cidades, que seja, digamos, guiado, lastreado pela implantação do direito à moradia e do direito às cidades, é absolutamente convergente com esse desafio do século. Pensar um projeto para as cidades significa pensar como se combate às desigualdades territoriais, como é que as cidades têm uma distribuição dos seus bens, da sua economia, de maneira mais equilibrada. significa ter uma estratégia de cooperação e significa também ter uma estratégia de transição ecológica, de transição que se dará a partir da alteração do modo pelo qual as cidades se reproduzem. Nós vivemos um momento de, a gente poderia dizer, quase a tempestade perfeita. Nós tivemos, desde o golpe, uma série de processos de desconstrução de uma agenda que foi arduamente construída, que começa, tem um período importante nos anos 70, que se consolida na aprovação do Estatuto das Cidades em 2001, e que tem, durante esse período dos governos Lula e Dilma, um acúmulo de avanços importantes que vêm sendo desconstituídos, partindo da própria existência do Ministério das Cidades, da alteração da lógica em que foi criado o tema da regularização fundiária, partindo para uma lógica mais da titulação do que, na verdade, a criação de um acesso a uma urbanidade, uma qualidade de vida maior. Então, os desafios que nós temos na comemoração dos 20 anos de Estatuto da Cidade é, de alguma maneira, retomar a radicalidade com a qual ele foi pensado, de alteração da lógica de construção dessa cidade, incorporar, atualizar o tema do Estatuto com novas questões que têm a ver com o enfrentamento da crise climática e, inclusive, agora, nos preparar para ter uma maior resiliência as pandemias que parecem que serão uma novidade mais frequente, considerando o desequilíbrio ambiental que nós temos. Para fazer isso, as nossas discussões colocaram alguns componentes importantes. Então, a reforma urbana, com a sua pauta atualizada, o que significa pensar uma nova institucionalidade, pensar novas maneiras de uma governança cooperativa e participativa, reconstruir espaços de colaboração com estados e municípios, o tema das regiões metropolitanas, o tema dos conselhos, do conselho das cidades ou do conselho de política urbana, rediscutir qual será a maneira mais eficiente de implementar essa agenda. e uma modernização na pauta da relação entre o governo federal e os municípios, como nós podemos avançar nos instrumentos de cooperação, de contratuação, contratualização com os municípios. E também, em paralelo, como nós criamos um sistema de governança participativa que seja mais nucleado. Nós temos o nível comunitário, o nível das cidades, o nível estadual e o nível nacional, como nós permeamos o tema da participação de maneira mais radical nesse processo. Um tema, um outro tema que permeia essa construção vai ser, portanto, os instrumentos que podem dar à cidade maior resiliência e sustentabilidade. Então, há o uso da terra, o tema da ocupação das áreas subutilizadas, incorporar o tema da agricultura urbana e da segurança alimentar também como temas estruturais das cidades, dentro desses novos instrumentos que nós temos que pensar de pactuação. Ou seja, as políticas territoriais devem assumir um maior espaço nesse novo momento. E o tema da habitação como um tema, primeiro, que deve ter ampliação dos leques, do leque de oferta das modalidades, seja do novo Minha Casa Minha Vida, que o caso verde e amarelo realmente não excluiu completamente os pobres do seu atendimento. Nós temos clareza que tem uma parte da população brasileira que precisa ser atendida, pode ter algum encargo sobre a moradia, mas ela não é um sujeito de crédito. Ela não consegue acessar um crédito tradicional, mesmo com o subsídio. E essas pessoas também têm que ser atendidas. O tema da urbanização dos assentamentos precários, que nós vamos tratar num outro momento, mas ele é um tema estruturante para as nossas políticas. Se a gente pensar na pandemia, como ela afetou mais fortemente as famílias, as pessoas que moram nas áreas mais precárias do país, torna evidente a necessidade de a gente investir fortemente nesse eixo da política de habitação. Há também um avanço que já estava sendo pensado no Minha Casa Minha Vida quando houve o golpe, que é incorporar toda a pauta da inovação de materiais e de melhoria dos projetos, seja do ponto de vista da sua inserção, seja do ponto de vista do projeto em si. O tema, portanto, de criar outras alternativas em que a ampliação do papel de outros atores, dos movimentos sociais, das associações, ganhe também um maior protagonismo. Nesse sentido, aí é uma coisa mais até pessoal, eu acho que há uma parte fundamental na implementação desse novo momento, desse novo desafio, que tem a ver com o desenho, com os instrumentos que a gente deve desenvolver para implementar os nossos programas, seja a relação com os municípios, como ela se dá, seja a relação do processo de implementação, de contratação e de análise. Acho que isso é um desafio importante que a gente deve colocar. Aos 20 anos do Estatuto da Cidade, a gente, vendo os debates, percebe que, em que pese as avaliações diferentes, uns mais para a opinião de que ele é uma lei que não pegou, outros, enfim, uma visão mais generosa. Eu sou, imitando Ariano Suassuna, não sou nem pessimista, não sou nem otimista, sou uma realista esperançosa. E como uma realista esperançosa, acho que o estatuto, a implementação do estatuto das cidades, agregando a ele esses novos elementos, esses novos componentes, que é a transição ecológica, que a emergência climática nos traz e a pandemia, são, digamos, um desafio bastante robusto, que dependerá de alterações estruturais da decisão de como nós vamos lidar com a emenda, como se supera a emenda que limita os gastos da política pública, limitados à inflação. Acho que esse é o ponto central para discutir qualquer processo de recuperação e reconstrução do país nesse momento. Eu paro por aqui para a gente ter um momento depois. Obrigada. Vou eu agora? Bom, cadê o... O Manjela caiu, é isso? É, acho que ele... Ana, vai lá. Vamos fazer uma mesa autogestionária. É, vamos fazer a autogestão da mesa. Ele entrou aí, não? Não, foi o Josué. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, Inês, Ivaniza, Ronaldo, Josué. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Acho que é uma oportunidade, sem dúvida, muito importante essa de estar discutindo essa questão. É uma questão muito importante, as cidades, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, ela se tornou ainda mais crucial. Quer dizer, a pandemia trouxe um olhar para a cidade que vivemos, né? Ainda, digamos, mais delicado, porque ela exacerbou a desigualdade de renda e sócio-espacial, principalmente das grandes cidades das regiões metropolitanas. Na Fundação de Outros Marques, há algum tempo nós estudamos a questão educacional, as necessidades educacionais. A gente vem tentando quantificar, dar números, né? A essa questão. E os números, falo por si, de fato, a gente tem uma... Alguém está falando que o meu áudio está com problema, vocês não estão me ouvindo direito? Ô, Inês, você está sem som? Bom, vou continuar. Então, assim, nos nossos estudos, a gente tem procurado quantificar a questão das necessidades educacionais. Tentando dar um número, né? Que permita a atuação das políticas públicas no sentido de direcionar a forma como essa política pode atuar. E o que nos chamam... Algumas questões nos chamam a atenção nesses estudos que a gente tem feito recentemente. Um é a dimensão que tem o déficit nas regiões metropolitanas. Por exemplo, se a gente pegar as 16 regiões metropolitanas, um estudo mais recente que a Fundação João Pinheiro fez, já atualizando pela sua nova metodologia, a gente tem 33% do déficit concentrado nas regiões metropolitanas. E isso, olhando o déficit como um todo. Se a gente olha, então, os diversos componentes do déficit, com certeza isso ganha uma dimensão ainda maior. Se a gente olhar que é uma parte importante do déficit, é o ônus excessivo com aluguel, mais de metade do déficit é o ônus excessivo com aluguel, isso ganha ainda uma dimensão maior ainda nas regiões metropolitanas. Então, eu acho que dentro dessa discussão, e a luz dessa experiência recente que a gente tem de formas de intervenção, eu acho que o grande aprendizado para essa discussão que se instala agora, vai, acho que em linha com o que você está colocando, a questão da institucionalidade, acho que a gente não pode pensar a questão apenas voltada para um agente público, a questão de resolver a questão das necessidades habitacionais, as questões da cidade, não passa apenas por uma entidade. Eu acho que a gente precisa... Ana, tenta tirar o vídeo, vê se o som melhora. Porque as pessoas estão... O som está ruim, é isso? É, não sei se é o ruído do microfone. Espera aí. E agora, melhorou? Por enquanto está melhor, vamos lá, tenta aí falar. Tá. Bom, então, assim, retomando, né? Eu acho que, assim, dentro dos estudos que a gente tem feito, acho que, assim, o grande aprendizado é que a atuação passa necessariamente por essa questão da institucionalidade, o envolvimento de diversos entes, não há como resolver essa questão das necessidades, das carências habitacionais, sem envolver municípios, os estados e a própria União. Eu acho que essa é uma questão fundamental, um aprendizado muito importante à luz da nossa história recente. Uma outra questão também que a gente vai ter que se deparar, seja, que a gente vai ter que se deparar, e que aí a pandemia traz, ou exacerbou, essa desigualdade sócio-espacial que traz à luz da... a uma questão que, quando a gente pensa em política constitucional, a gente tem que pensar de uma forma conjunta com o bairro dos instrumentos. Acho que essa é uma questão que você mencionou também, que eu acho muito importante ser colocada dentro da discussão dessa nova perspectiva de atuação na cidade. Não tem como a gente pensar em atuar, resolver a questão das necessidades habitacionais, apenas de uma forma, ou apenas com uma visão. A questão da mobilidade urbana, que eu sei que vai ser um tema que talvez acho que é o próximo evento, a questão da mobilidade urbana ganhou uma dimensão muito grande dentro da crise, e tem uma dimensão muito grande quando a gente pensa nas cidades. Então, acho que essa é um aspecto também que eu gostaria de ressaltar, que acho que precisa também ser colocada quando a gente pensa na questão urbana. Por fim, acho que só trazendo de novo a questão para essa emergência que nós estamos sofrendo. Acho que a pandemia vem trazendo algumas lições para todos nós, mas uma questão que eu acho que é fundamental é mostrar a emergência que é discutir, de fato, a desigualdade das cidades. Nesse sentido, acho que essas lições precisam ser incorporadas também na discussão que nós estamos fazendo na reforma das cidades. Bom, acho que eu encerro por aqui e acho que a gente continua na parte da frente. Obrigada, Ana. Mas acho que é o fone de ouvido que está com o fone de ouvido. Bom, o Magela não está conseguindo agora entrar nem no celular, então vou aqui pedir para a Ivaniza falar um pouquinho da gente. Obrigada, Inês. E a gente está acostumada, a gente vive fazendo isso mesmo, se organizando e se organizando as situações, acho que é a história das nossas vidas. Queria agradecer à Fundação Percel Abrama, ao NAP, que eu também faço parte, por promover esses debates fundamentais que estão pegando os temas para a questão das cidades e olhando de forma transversal, olhando de forma atenta a cada questão, porque, de fato, eu queria começar falando isso que a gente vive hoje, uma emergência habitacional, uma emergência habitacional na cidade. E essa emergência habitacional, ela, claro, tem a ver com a pandemia, tem a ver com tudo que a gente aprendeu ou desaprendeu durante a pandemia, mas tem a ver também com a clareza de que na cidade a habitação estrutura ou desestrutura, organiza ou desorganiza como a gente se insere nessa cidade. Quando mandou ficar em casa, todo mundo teve que olhar e falar que casa é essa, aonde está essa casa, de que jeito que a gente vive. Então, vamos aproveitar esse momento de reflexão para lembrar que nós tivemos a emergência habitacional. Emergência é essa gravada por esse governo, esse governo genocida, que justamente no momento mais crítico corta os programas habitacionais para os mais pobres. Não é que corta de maneira generalizada, corta especialmente para os mais pobres, mostrando a sua face perversa, mostrando a sua forma de entender que moradia não é direito para eles. Então, a gente está aqui para dizer o contrário, para repetir algumas coisas que a gente sabe que são óbvias, que todo mundo concorda, mas que a gente precisa repetir sempre e todo dia. Bom, eu falo a partir do movimento popular, eu sou militante da União Nacional por Moradia Popular há mais de 30 anos, e meu ponto de vista para atuar na política de habitação, para apoiar pela formulação da intervenção, sempre foi a partir da visão do movimento popular. E a gente fala que a ação do movimento ajuda a empurrar as políticas, ela ajuda a mostrar que apesar em alguns momentos terem melhores políticas ou não, o movimento na sua ação ele empurra, ele questiona, ele bota o dedo na ferida ao mostrar, ao escancarar, a dar visibilidade às coisas que não deveriam ser dessa maneira. E, portanto, a gente entende que política habitacional ele não é só uma intervenção física, seja de provisão habitacional ou de urbanização de um lugar, mas ele é uma intervenção na cidade. A gente olha o mundo a partir da casa, a partir da moradia. Então, a partir disso, a gente entende que a ação do movimento vai exigir cada vez mais políticas que são redistributivas, políticas que são reparadoras, que reparam injustiças históricas da localização dos mais pobres da cidade e devem também fortalecer o tecido social dos territórios populares. E é sobre um pouco disso que eu vou me deter mais. Também, entre as obviedades, as coisas que a gente precisa repetir, a gente tem que falar que morar é muito mais do que viver dentro de uma casa, a inserção urbana. E estamos comemorando esse ano 20 anos de Estatuto da Cidade com questões importantes, com temas e ferramentas importantes, mas que ainda não tem sido funcionado para reverter o quadro da moradia nas nossas cidades e que são ferramentas que deveriam ser mais utilizadas. Infelizmente, a ferramenta que a gente ainda usa para fazer cumprir a função social da propriedade tem sido o pé de cabra na ocupação dos prédios vazios, porque mesmo existindo uma legislação que exige a notificação, exige a sanção dos imóveis que não cumprem a função social da propriedade, ainda a gente vê muito pouca iniciativa do poder público na hora de combinar suas políticas, combinar a política de desenvolvimento urbano com a política de habitação, a utilização dessas ferramentas. Então, nesses 20 anos, mais do que viver o que foi feito, o que não foi feito, mas é como é que a gente vai fazer para que essas ferramentas sejam implementadas. precisamos também lembrar que a gente precisa levar gente para onde tem cidade e cidade para onde tem gente. Essa política tem que ser de mão dupla, porque a gente não precisa que as políticas habitacionais reproduzam a exclusão territorial que a gente já está sujeito. Ou seja, o mercado, as ações do mercado já expulsam as pessoas para as periferias mais distantes. As políticas têm que fazer justamente o contrário, como fazer a contramão do mercado, fazer a contramão dessa expulsão trazendo as famílias mais pobres para os melhores lugares da cidade, porque essas famílias que mais precisam estar nos lugares onde tem infraestrutura pública, infraestrutura social, onde tem emprego, oportunidades. E só uma política habitacional corajosa pode enfrentar isso. Mas eu queria também focar minha fala aqui no papel da política habitacional na organização do território e não na sua desorganização. Ou seja, a política habitacional precisa não só falar de participação, não só criar os instrumentos formais, mas ela precisa ser pensada, estruturada a partir da participação popular, a partir de uma orientação que organiza e que ajuda a organização do povo e não ao contrário. É preciso pensar em formas que levem as pessoas a valorizar cada vez mais as formas coletivas de apropriação do território, as formas coletivas de solução dos problemas e de exigibilidade de direitos. Ao contrário, uma política que não está focada nisso, ela simplesmente serve para fazer casa, mas acaba não fazendo cidade, acaba não construindo junto cidadania. Então, a gente entende de que uma política habitacional com fôlego, com o tamanho e a necessidade que a gente precisa, ela precisa ser baseada no estímulo à organização, fortalecer o que já existe de organização popular, estimular a organização aonde ela não existe, aonde as pessoas possam ser sujeitos, onde elas possam ser protagonistas da intervenção do lugar onde ela mora. Uma vez, um secretário de habitação perguntou para a gente numa reunião, mas vocês querem dar opinião em tudo, não só no que se refere às nossas vidas, e é mais ou menos assim. Por isso que ao longo desses anos, a União Nacional para a Moradia Popular vem defendendo as formas participativas, as instâncias de participação e também a implementação da política de habitação por meio da organização popular. Se organizar para produzir a moradia, se organizar para regularizar o seu lugar, se organizar para urbanizar o seu território é mais do que uma solução para ter casas melhores, para ter soluções mais bem acabadas, mas é uma forma de você colocar essa centralidade da moradia nas demais políticas públicas, porque aquele grupo que vai lutar pela casa vai lutar pelo posto de saúde, pela escola, pelo bom funcionamento do transporte público, pelo lazer e para a cultura, para a juventude, para a criançada, para o espaço para a terceira idade, ou seja, isso vai crescendo, num crescente de a gente dizer que aí sim a gente vive na cidade, a gente não vive simplesmente no lugar apartado dela. É preciso também lembrar que nos processos de organização popular, de produção de habitação por autogestão, a gente tem o protagonismo daqueles que são os excluídos da sociedade. Então, qualquer mutirão, qualquer grupo de autogestão, você vai ver que as lideranças são as mulheres, e são as mulheres do bairro, aquelas que estão lá no dia a dia, que conduzem os processos, que se capacitam, que trazem capacidades para o seu território, trazem conhecimento, trazem representatividade, legitimidade. A gente vai ver que a gente começa a mexer com muitos assuntos, com uma complexidade de assunto que tem a ver com a vida da cidade. E por isso que a gente agora, neste ano de 2021, celebrando os 30 anos que nós levamos o Fundo Nacional para o Moradia Popular para Brasília, num carrinho de mão, alguns aqui dessa mesa lembram disso, a gente levou há 30 anos atrás, em novembro de 2021, um milhão de assinaturas para a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular, esse que depois se converteu no Sistema Nacional de Aparação de Interesse Social, em 2005, que é a Lei 11.124, mas a gente levou naquele carrinho, além de um projeto de lei, muito acúmulo de um processo de discussão coletiva para o que deveria ser a política internacional em confronto ao que é a política de habitação dura. Está na hora de fazer isso de novo, está na hora de a gente levantar e levar isso de novo como uma política mais complexa. Por isso que agora, 30 anos depois, a gente está propondo um projeto de lei para regulamentar, para fazer um marco legal para a produção habitacional por autogestão, para a urbanização por autogestão, para as políticas coordenadas, geridas pelo movimento popular. Estamos levando um projeto de lei que vai falar de outras formas de propriedade, inclusive a propriedade coletiva, a propriedade cooperativa, superando questões históricas da mercantilização, da moradia, da financiarização. Nós temos tarefas que são importantes nesses 30 anos do Fundo Nacional, nesses 20 anos do Estatuto da Cidade, implantar uma política de baixo para cima, que nasça no município, que nasça localmente com participação popular, com gestão democrática. Temos que sair da armadilha da financiarização das políticas de habitação, que trata moradia como empréstimo bancário, onde a família sem teto é tratada como se fosse simplesmente mais um cliente de uma carteira que muitas vezes lá na frente vai inviabilizar a permanência dessa moradia. Nós vamos combinar e ser criativos em novas formas de financiamento e de combinar planejamento urbano e política habitacional. Eu acho que o Nato Cidades foi criado justamente com esse objetivo, para trazer as coisas que incomodam, para trazer as coisas que são difíceis e que a gente precisa sim construir novas alternativas para esse novo tempo. Obrigada. Ai, que bom. A Imagela já chegou. Pedi desculpa pelo desenvolvimento técnico. Agradecer a Inês, a Ana Maria e a Vanessa que me socorreram nesse momento e reiterar que esta é uma atividade da Fundação Percebida. Temas Cidades Mais Justas, Reforma Urbana e Moradia. Eu quero passar a palavra agora para o Josué Rocha da Coordenação com a palavra por volta de 10 minutos. Josué Rocha. Seu som, Josué. Bom, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Josué, sou da Coordenação Nacional da MTST. Queria cumprimentar todos que estão aqui compondo essa mesa, esse espaço importante. Agradecer à Fundação Percebida pelo convite. O Geraldo estava falando, mas cortou novamente o dele, né? Sigo eu mesmo, gente? Vou seguindo. Sim, vai, Silué. Tá bom, vou seguindo então. Bom, então, queria agradecer à Fundação Percebida pelo convite, dizer que é um desafio grande, né, fazer essa discussão olhando aí os 20 anos do Instituto das Cidades e pensando os desafios aí para a política habitacional daqui para frente no contexto que a gente está vivendo, né? A gente está num contexto de completo desmonte daqueles avanços que a gente vem abatalhando nas últimas décadas para acumular. Também falo aqui enquanto coordenação de movimento de luta por moradia, né? Então, muito a partir do processo de mobilização, de luta e da construção coletiva nas comunidades e ocupações para que o direito à moradia seja um direito de fato garantido. E a gente está, o que a gente vê, na verdade, é um completo desmonte, né? Um desmonte a nível federal das políticas habitacionais, um desmonte em níveis estaduais e municipais também e um retrocesso muito grande, né? A gente agora, nesse cenário, nesse contexto, a gente olha daqui para frente e pensa que o primeiro desafio nosso vai ser retomar e reconstruir uma série de questões, mas eu acho que se a gente vai retomar e reconstruir uma série de questões em relação ao tema da política habitacional, da importância dela também como centralidade para a cidade, é importante que a gente incorpore uma série de debates que são urgentes também quando a gente está fazendo a discussão do direito à moradia. Acho que concordo muito com diversas questões que a Ivaniza trouxe, vou falar um pouquinho também a partir de alguns aspectos que ela traz na fala dela, né? Acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o direito à moradia como um direito social complexo, né? As políticas habitacionais, elas não podem ser só políticas de construção de casas, né? Elas têm que entender a complexidade que é garantir o direito à moradia, né? Eu acho que esse é um debate que ele, muitas vezes, não é compreendido pela institucionalidade, né? Em geral, se entende o direito à moradia com uma perspectiva completamente liberal, que é a construção da casa e a destinação de uma propriedade para uma família, né? Em relação a outros direitos, a gente ainda tem uma compreensão na institucionalidade, no Estado brasileiro, um pouco mais complexa, né? Se a gente for falar do direito à saúde, do direito à educação, a partir da Constituição de 88, tem-se tentado constituir sistemas complexos que vão garantir esse direito na ponta. Mas, em relação à moradia, a gente nunca conseguiu transformar esse debate, né? Fazer com que esse debate permeasse a sociedade como um todo e que a institucionalidade incorporasse o direito à moradia como direito social complexo. E aí, eu cito, falo isso porque o que a gente observa, ainda mais nesse cenário de desestruturação completa das políticas habitacionais a nível federal, é que se entende, né, a garantia de uma política habitacional simplesmente como a construção de uma moradia, como a garantia, no mínimo, de um processo de trabalho social pré-ocupação durante a obra e pós-ocupação, mas não se entende que o processo de planejamento e discussão e trabalho coletivo prévio com as famílias, ele deve acontecer de forma permanente ao longo do tempo, né, quando a gente está discutindo a construção de moradias e uma política habitacional, a gente está discutindo a construção da cidade, a gente está discutindo o território, né, então a gente não não vai ter condição, a gente não tem condição de pensar as cidades e de pensar os territórios sem complexificar esse processo da destinação do direito à moradia. Isso porque a gente considera, né, no MTST que hoje o debate do território é um debate central para a nossa sociedade, é um debate central para a construção do nosso país, né, tanto para a atuação enquanto movimento popular, mas também para a construção de políticas públicas, né, se as políticas públicas não forem construídas entendendo a centralidade do território e da inserção territorial, elas deixam de ter efetividade e deixam de ter impacto real na vida das pessoas, né. Quando a gente fala em relação à moradia e ao viver no território, isso é mais importante e mais urgente ainda, né, Então, não dá para a gente deixar de observar, por exemplo, o contexto de avanço das milícias no estado do Rio de Janeiro nas regiões periféricas, né. O que que essas milícias apresentam de complexidade na sua relação no território? Elas entendem que as pessoas para viver naquele território precisam ter acesso a condições mínimas que em geral não são oferecidas pelo estado e que em geral as pessoas também não conseguem se auto-organizar para garantir e as milícias vão lá e entram com essa estrutura e com um processo de violência muito grande para tentar organizar o território, né. Então, a inserção territorial e a disputa da organização do território ela é fundamental para a gente pensar a reconstrução do nosso país e eu acho que se a gente é... políticas públicas do estado é através da moradia da construção habitacional. Se a gente for parar para analisar outras políticas públicas e a definição de outros direitos básicos como o direito à saúde existe existe a compreensão de que o território é fundamental, né. Se a gente for olhar para a saúde propriamente dita você tem o processo de constituição dos programas de saúde da família dos agentes comunitários de saúde que entendem que a inserção territorial é fundamental para garantir a saúde e que por isso colocam agentes de saúde indo de casa em casa para verificar a situação de saúde de cada família e para ter uma atuação no território em relação à saúde. Se a gente olha para a política habitacional isso não acontece, né. O máximo que acontece é a moradia ser construída e a família ser transferida para essa moradia e se garantir um trabalho social de curta duração e depois de um tempo a família ela está inserida num contexto novo para ela que é um contexto em geral de uma realidade muito mais coletiva daquela vinha, né porque nas grandes cidades você tem a necessidade cada vez maior do adensamento então você tem a opção por condomínio seja verticalizado seja horizontais então a família está inserida num contexto onde ela tem novos desafios a vida em condomínio a manutenção de uma moradia que às vezes ela não tinha a garantia de condições mínimas para viver nessa moradia que não inclui só água e luz mas que hoje em dia por exemplo inclui também internet e quando se pensa a política habitacional ou a garantia do direito à moradia não se inclui esse debate na construção da política habitacional então hoje um desafio na nossa opinião é entender a moradia como um direito complexo e é entender que garantir o direito à moradia significa pensar em todas essas etapas não só a construção o planejamento da moradia mas também a continuidade dessa população no território através daquela política pública que foi implementada para que a gente tenha de fato uma política pública que tem impacto no território e que garanta condições dignas de moradia e que garanta esse direito sendo atendido ao longo do tempo e isso naturalmente hoje fazer essa discussão não é possível não é possível fazer essa discussão hoje sem entender a importância dos movimentos organizados da autogestão do trabalho permanente das entidades que atuam na moradia para que esse direito seja garantido se o Estado e a institucionalidade ainda não está preparada para entender o direito à moradia como direito complexo os movimentos sociais fazem esse trabalho no seu cotidiano fazem essa disputa do território e essa atuação e essa inserida no território há muito tempo e mesmo quando tem acesso a política habitacional através dos programas de moradia como já tiveram no passado também continuam fazendo esse trabalho após o acesso a uma construção habitacional então é fundamental entender não só a importância dos movimentos na participação social para construção de diretrizes para as políticas daqui para frente mas também a importância do movimento social para garantir que o direito à moradia se torne permanente naquele território a construção de um novo programa habitacional no futuro tem que partir dessa compreensão não adianta colocar as pessoas para morar em condomínios com trabalho social executado porque depois de seis meses um ano essas pessoas podem não conseguir ter acesso a direitos básicos naquele território que em geral é longe dos grandes do centro da vida cotidiana que elas tinham podem estar vulneráveis diante de um cenário de criminalidade de violência de atuação das milícias podem inclusive ser colocadas para fora dos seus apartamentos como a gente chegou a ver diversos exemplos em todo o país então a gente precisa ter essa atuação conjunta do movimento social para que a política pública ela seja efetiva ao longo do tempo e para que as famílias tenham o seu direito garantido eu acho que tem um gargalo que é importante que talvez tenha sido é o gargalo que a gente sempre coloca no nosso processo de mobilização e é o primeiro que a gente aponta para que a política habitacional seja efetivada que a gente sempre tentou correr atrás para resolver que o estatuto das cidades ele aponta caminhos mas que até hoje é um gargalo que precisa ser apontado em qualquer discussão sobre a política habitacional que é o problema da terra a terra continua sendo um grande problema para garantir para a garantia do direito à moradia ainda mais numa sociedade com tanta desigualdade como no Brasil então os instrumentos que o estatuto das cidades ele aponta para que a gente consiga combater especulação para que a gente consiga destinação de terra nas cidades para a moradia popular eles infelizmente depois de 20 anos são muito pouco utilizados em qualquer município no Brasil o que a gente tem é a manutenção do cenário de exclusão então a luta do movimento social ela também é importante para apontar esse gargalo para apontar as áreas que estão lá desocupadas que precisam ser destinadas para moradia popular que precisam cumprirem a sua função social e aí concordo com a Evanisa às vezes a gente efetiva política habitacional é com a enxada e com o pé de cabra porque não nos sobra muita outra alternativa nesse processo tão desigual que a gente tem no nosso país então esse gargalo da terra é um gargalo que tem que continuar sendo apontado por mais que seja o gargalo que talvez ao longo do tempo a gente tenha mais se debruçado apontado caminhos legais apontado políticas públicas e formas de solucioná-lo ele ainda é estrutural para efetivar o direito à moradia e ele é central para pensar isso daqui para frente então apontaria esse também como uma outra questão fundamental e acho que concluo por aqui para ouvir os demais companheiros Muito obrigada Josué você vai o Magela está com está com uma instabilidade na internet vou continuar aqui vai por favor vou chamar o Ronaldo o Ronaldo é conselheiro da Abrainc é vice-presidente de aplicação popular do Sinduscom e é diretor da Cury Construtora nós trouxemos o setor privado aqui para conversar com a gente a gente a ideia é que o plano seja um plano onde os diversos atores possam ser ouvidos e que nós tenhamos aí sobre várias perspectivas em vários assuntos sejam incorporadas as contribuições né por favor Ronaldo muito legal Inês boa noite obrigado obrigado a todos obrigado boa noite aos colegas que estão dividindo o painel comigo aqui eu vou tentar trazer um pouco do ponto de vista da Abrainc né do setor sobre as políticas habitacionais isso o que é importante para nós né então acho que primeira coisa vocês falaram o Estatuto da Cidade completou 20 anos é um senhor instrumento tem muita coisa boa nesse instrumento mas infelizmente ele não é cumprido pelos municípios né então a gente sabe que lá tem os municípios com mais de x mil habitantes eu não vou lembrar agora de cabeça eles têm que definir plano diretor a gente sabe que muitos não definiram plano diretor e lei de zoneamento e que nesse plano diretor e nessa lei de zoneamento eles deveriam definir em conjunto com a sociedade através da sociedade com seus interesses as áreas de interesse social que é onde deveriam ser construídas moradias né seja de interesse social de mercado popular é super bem organizado isso mas infelizmente ele não foi cumprido pela maior parte dos municípios do nosso país mas eu queria trazer também alguns exemplos positivos aonde isso deu certo aonde funciona eu tive a oportunidade de visitar mais de uma vez a cidade de Maringá Maringá nos anos 90 até um pouco antes até da elaboração aí do do estatuto a sociedade civil se organizou lá vou tentar resumir aqui o que eles fizeram montaram um conselho municipal esse conselho municipal contratou um escritório de urbanismo que desenhou lá um planejamento da cidade até 2030 na época era Maringá 2030 hoje já estão falando em Maringá 2040 e foi um sucesso isso saiu do papel alguns outros municípios do país copiou isso daí resumidamente Maringá hoje tem uma cidade 100% saneada com déficit habitacional perto de zero vocês devem conhecer e isso é bom para todo mundo é bom para quem produz para quem vive dar atrás segurança jurídica que é o que a gente quer é o que a gente quer o que o empreendedor quer ele quer segurança jurídica ele quer uma regra contínua ele quer fazer um empreendimento imobiliário seja para as famílias mais baixas de mais baixa renda de média renda de alta renda integrado à cidade aonde a cidade quer que seja feita não quer construir em lugares que não interessa outra coisa importante também é a questão da legalização dos projetos é uma luta que a gente tem como setor há muitos anos a gente vem lutando para facilitar liberar deixar jogar responsabilidade para nós para quem faz errado pagar por isso mas a legalização dos projetos também simplificar tentar fazer regras claras para que não gere dúvida para que fique mais fácil essa é uma grande trava também a parte da legalização como setor produtivo é isso o nosso ponto de vista é esse a gente quer produzir tem um déficit habitacional enorme o país aí tem um déficit habitacional tremendo claro que quanto mais baixa a renda maior esse déficit a gente sabe disso soluções para moradias em cidades pequenas médias e grandes são distintas não são iguais para todos os países a gente também tem consciência disso a gente vive um momento de taxa de juros baixa que para o médio e alto padrão é muito bom porque ele acaba sendo inclusivo ele permite acesso a moradia a muita gente que não conseguiria antes mas falta um pouco mais a gente tem que também ter soluções de moradia para as famílias de mais baixa renda aquelas que às vezes não conseguem nem ter emprego não conseguem nem que é infelizmente grande parte do nosso país fala-se em aluguel social tem um desenho em desenvolvimento há muitos anos em outras soluções mas infelizmente nenhuma solução que tenha trazido tenha sido eficaz até agora voltando ao ponto principal aqui que eu queria trazer é que assim a gente tem que ter um jeito de fazer o planejamento urbano dos municípios funcionar acho que a gente consegue mudar o país se todos os municípios fizerem a edição de casa como falei as ferramentas existem o estatuto da cidade está aí as leis estão aí são maravilhosas mas infelizmente interesses políticos diversos fazem com que não se cumpra com que não aconteça e fica difícil da gente mudar o nosso país de cima para baixo acho que ele tem que mudar de baixo para cima dos municípios a parte federal está bem feita o arcabouço da legislação para que isso aconteça está bem feito agora tem que incentivar os municípios essa é a minha opinião acredito que seja a opinião da nossa associação também tem que incentivar os municípios principalmente os pequenos e médios que tem mais condições fazer o que o Maringá fez planejar ao longo prazo criar um conselho municipal com membros da sociedade médicos advogados engenheiros comerciantes trabalhadores enfim todos no mesmo grupo para quais são os interesses da cidade para onde essa cidade tem que crescer aonde que deve ser produzida a habitação de interesse social criar sim as ex os zoneamentos lá de interesse social para que esses empreendimentos sejam desenvolvidos nos lugares de interesse do município nas áreas centrais e traga mais harmonia ao todo acho que é isso Inês é isso que a gente tem a contribuir o setor produtivo está ávido a produzir pela moradia cada vez mais caprichando mais nos projetos o trabalho que foi feito que vem sendo feito ao longo dos anos na Secretaria Nacional de Habitação em exigir mais da gente em exigir mais do setor um cuidado com os materiais que se usa com as garantias ainda me lembro da fase 1 do programa infelizmente teve muitos erros teve problema de qualidade a fase 2 já foi muito melhor a fase 3 melhor ainda e acho que esse processo não parou ele continua e um processo de melhoria contínua dos empreendimentos do nosso lado aqui também dos projetos dos empreendimentos o que falta é um incentivo maior por parte dos municípios acho que está na hora de a gente fazer uma mobilização nacional a gente já fez algumas atuações junto à Frente Nacional dos Prefeitos talvez seja a hora de fazer mais para incentivá-los a comprar essa ideia até o Sinduscom São Paulo acabou de produzir uma cartilha junto com o Secov que é para incentivar os municípios da região metropolitana de São Paulo aqui no estado de São Paulo de outras regiões metropolitanas a fazer o que São Paulo fez alguns anos atrás rever o seu plano diretor criar as redes criar um balcão único de aprovação que graças a Deus foi continuada por essa gestão aqui essa parte de legalização eles avançaram ainda também na parte da prova rápida o que é muito legal é isso que a gente quer como empresário como empreendedor leis claras aprovação rápida não é errada não é facilitada é aprovação rápida à direita à legal para construir empreendimentos com qualidade e em regiões privilegiadas em regiões boas aqui em São Paulo quando foram criadas as EIS deu certo elas foram criadas em 2000 se eu não me engano na revisão do plano de diretora essas EIS foram ampliadas tem muito por fazer ainda mas foi legal hoje a gente consegue empreender em áreas centrais da cidade você consegue trazer claro que não é o HIS puro mas você tem o Robin Hood lá você tem o HIS com o HMP que permite trazer parte dessas pessoas para uma área mais central que é muito legal vamos resolver o problema do país fazendo isso? não sei mas se todas as cidades fizerem isso com certeza o déficit habitacional tende a diminuir só é esse tipo só essa bala de prata vai matar o déficit habitacional? infelizmente não a gente vai ter que fazer moradia outros tipos de moradia aluguel social outros trabalhos abrir outras frentes mas para nós é fundamental que isso seja feito era isso que eu queria trazer era isso que eu queria compartilhar com vocês em nome lá dos nossos colegas da Abrainc salve a todos aqui obrigado obrigado pela oportunidade Magela vai continue por favor Inês está muito instável a minha internet então a ideia agora é que a gente abra uma rodada de perguntas dependendo do tempo que a gente tiver a gente pode eventualmente pegar algumas perguntas do chat mas a gente combinou aqui uma perguntas de companheiros para que a gente dê continuidade ao nosso debate capturando um pouco das coisas que aparecem aí nos nos outros canais de comunicação eu vou o Márcio vai colocar vou chamar o Gilmar está aí já eu vi o Flávio não sei se a Criuzan está aí você pode começar Gilmar estou aqui sim você se apresenta por favor Gilmar boa noite a todos a Inês Magalhães Ana Maria sou Gilmar Ávila ex-secretaria do Movimento Popular do Boa Noite a Inês Magalhães a Ana Maria da Fundação Getúlio Vargas a Ivaniza do Movimento Popular o Josué do MTST o Ronaldo Brinck e o Geraldo Mangé do NAP estamos há 20 anos da aprovação do Estatuto da Cidade os avanços são inegáveis mas não na velocidade que a Cidades e a Luta pela Reforma Urbana necessita para fazermos uma revolução urbana a minha pergunta é como podemos agilizar a implantação do Estatuto das Cidades nos municípios faço outra pergunta aqui também sobre os programas habitacionais de interesse social que eles avançam sempre nos governos democráticos populares vista aí o Minha Casa Minha Vida e agora o Casa Verde e Amarela que praticamente terminou aí com os programas habitacionais de interesse social ainda para piorar deixa aí praticamente zerados os recursos aí daquelas obras que estão em construção a minha pergunta vai então se nós não devemos aqui fazer uma política de Estado e não de governo quando chega alguém termina com um programa que leva muitos anos para se construir um programa de habitação e simplesmente esse programa ele vai se terminando porque a política é de governo e não de Estado então a minha pergunta vai como é que a gente pode garantir que esses programas habitacionais eles não sejam terminados pelos governos que terminam com eles podemos falar mais uma rodada de perguntas e a gente faz uma rodada e depois volta pode ser isso pode ser pode entrar Flávio por favor claro boa noite boa noite a todas e a todos é um prazer estar aqui contribuindo depois de falas tão próprias para esse momento de a gente discutir um novo rumo um novo caminho para o Brasil e eu gostei bastante das falas assim eu queria fazer uma costura de certo modo dentro de alguns perspectivos que foram trazidas especialmente eu achei bem interessante a fala do companheiro Josué do MTST que falam sobre esse viver no território e todas essas condicionantes que vem a partir daí dos vínculos dos laços e que se esparrama depois desse processo que tem sido a guerra de viver nessas comunidades e aí fazendo um link também que a companheira Evanisa que trouxe sobre o tema da emergência habitacional que ficou tão claro tão evidente com a pandemia a gente inclusive pode falar já em outros debates sobre isso isso é uma constante porque esse jargão do fique em casa expôs o drama que é viver na moradia da maioria dos cidadãos brasileiros e aí eu queria jogar para o debate sobre a questão da lei da assistência técnica porque a gente falou muito do estatuto da cidade que de fato é uma grande conquista que está completando aí os seus 20 anos mas a gente tem também uma lei que é a lei que garante assistência técnica pública e gratuita que está aí completando também 13 anos mais de que essa lei existe no Brasil e a gente tem aí ao longo desse tempo é verdade é bem louvável inclusive as iniciativas de universidades de extensões trabalhos de entidades de coletivos que estão promovendo principalmente nos últimos anos um trabalho na melhoria vamos dizer assim do déficit qualitativo atuando protagonizando muitas ações interessantes de assistência técnica mas a gente não tem conseguido ter experiências ao longo desses 13 anos em que o Estado assumiu um papel importante na melhoria desse déficit habitacional qualitativo e aí eu queria ouvir um pouco da mesa o que é que vocês acham que o Estado qual o papel que o Estado tem após a implementação dessa lei a sanção dessa lei na implementação disso na prática na efetividade a gente sabe que tivemos pouquíssimos fontes de financiamento programas inclusive nos nossos próprios governos em massa para investimento nesse déficit e aí o que é que a gente pode pensar a partir de agora vendo esse cenário da moradia brasileira de investimento maciço na política da assistência técnica pública e gratuita vinculada coordenada pelo Estado brasileiro a gente pode fazer uma rodada de perguntas porque na segunda rodada de respostas na segunda rodada a gente faz o comentário e todo mundo faz os seus comentários finais pode ser assim bom aqui começar um pouco a a responder por o desafio de ser uma política de Estado e de não ser uma política de governo quer dizer acho que de qualquer maneira o tema que eu toquei sobre a institucionalidade tem muito a ver com isso como nós organizaremos uma uma ou um sistema que eu acho que nós temos que revisitar o sistema de habitação de interesse social porque acho que tem um aprendizado de que habitação ainda que o Frosué tenha usado o exemplo da da saúde habitação tem tem diferenças em relação ao serviço né de saúde que são permanentes a educação e a saúde e a assistência né tem peculiaridades que eu acho que devem ser consideradas num desenho de um sistema que venha transformar a habitação numa atuação mais perene do do Estado do Estado brasileiro né em relação a assistência técnica eu acho que uma é um dos temas é porque qual enfim aí respondendo um pouco do ponto de vista de quem estava à frente dessa da política nesse momento que você falou né Flávio assim nós no governo federal acabamos tendo quatro quatro políticas que tiveram mais robustas né que entraram em cena em diferentes momentos que foi a de urbanização de assentamentos precários onde você ali né tinha um um componente de assistência técnica e de reforma né considerando que a presença do poder público nessas áreas era importante então era oportunidade nesses territórios você ter essa política a política de provisão habitacional né que foi alavancada pelo Minha Casa Minha Vida a política de regularização fundiária que era tocada pela secretaria de de programas urbanos e o tema do do risco da mitigação de risco aliado a a política de saneamento e também do ponto de vista da drenagem e do deslizamento então essas quatro políticas do governo federal eram os instrumentos que estavam disponíveis para os governos municipais elaborarem a política eu acho que falta né acho que também como a Ivaniza colocou uma organização que encontre né as linhas programáticas do governo federal com o papel digamos de alinhavar essas políticas no território né tem uma um papel dos governos estaduais e municipais que tem que ser melhor desenvolvido na somando na estratégia de atender as diferentes modalidades do déficit habitacional né as tentativas que nós fizemos por meio do finis de repassar dinheiro para as prefeituras para fazer uma política de assistência não tiveram uma modelagem adequada né então acho que isso é uma área que nós devemos avançar bastante né de como você dá base e organiza as pessoas e a partir daí você estabelece um processo de melhoria habitacional não um balcão público mas uma estratégia de organização dessa demanda para buscar um subsídio para uma e um subsídio e conjugado com uma assistência técnica para melhoria habitacional e a melhoria desses territórios né acho que era isso quem quer vamos ver se agora eu sou feliz com o som você está me ouvindo bem eu acho que não estou me ouvindo nem você falou alguma coisa eu acho que você colocou a questão essa coisa de política de estado versus política de governo acho que de uma forma eu acho muito feliz eu acho que essa sempre foi uma discussão eu lembro bem quando durante o veja enquanto a ação do minha casa minha vida né a necessidade de se ter uma política de estado né que fosse instituída de uma forma permanente nesse sentido assim você tem a discussão do acabou institucional criar um acabou institucional permanente mas acho que quando você colocou as necessidades da discussão habitacional que tornam a questão diferente de quando a gente do política de educação ou ou política de saúde né mas de todo modo esse acabou institucional esse acabou institucional assim algo muito muito importante e que acho que a gente pode caminhar para ter algo mais permanente nesse sentido né de algo que os diversos governos agora inevitavelmente a gente vai ter situações que os diversos governos querem dar sua cara e há um programa que entrega um bem tão valioso quanto a habitação né então mas isso pode não ser a questão tão importante se a gente conseguir garantir as fontes de recursos esse que é o grande problema hoje né se minha casa minha vida ter virado casa verde amarelo seria o grande problema se a gente tivesse conseguido manter a questão primordial de favorecer a parte né mais vulnerável do déficit operacional e a questão é justamente a mudança que houve no sentido de que essa faixa que é o que compõe quase a metade do déficit operacional praticamente deixou deixou de ser atendido ok Ana obrigada alguém mais eu queria sim então eu acho que tem mais essa questão ela sempre se coloca né e a cada mudança de governo essa questão se coloca do projeto político que a gente está disputando mesmo e a política de habitação faz parte de um projeto que está em disputa e está em disputa porque tem muita coisa qual o papel do Estado na política de habitação né a habitação como direito a habitação como mercadoria o projeto político que ganhou as eleições né a gente sabe de que jeito né mas que ganhou as eleições não tinha a palavra habitação no seu programa de governo se apresentou para a sociedade dizendo que os movimentos populares só tinham que levar a chumbo que era para a cadeia que era criminalizando né então na verdade a gente está sim ainda num processo que é muito a gente tem muito que fazer ainda para que a gente conceba que a sociedade brasileira conceba moradia popular como um direito do cidadão que a urbanização que a regularização são direitos das pessoas que morar adequadamente que não ser despejado que não viver na insegurança é um direito das pessoas ainda hoje se olha a moradia como um bem que você compra que você vende que se você tiver mais dinheiro você compra melhor se tiver menos dinheiro você compra pior hoje eu vivo pesquisando fazendo né de forma até uma voluntária fazendo pesquisa da da moradia aqui na nossa região na nossa cidade né é apartamento de 26 metros quadrados por 180 mil reais né num bairro periférico né então nós de que direito nós estamos falando nós não estamos falando de direito ou estamos falando de que eu acho que essa é uma questão importante que nós estamos com um assunto que está em disputa uma política que coloca o papel do Estado como é que o Estado tem uma política permanente de habitação como por exemplo tem na saúde porque mesmo com todas a queda de braço todas as brigas e estamos aí durante os dias da CPI né tem algumas paradigmas que não são quebrados né e na habitação nós não conseguimos que se entenda que moradia é direito queria falar um pouquinho sobre a questão do Flávio também sobre a questão da assistência técnica né que também é outra questão que o povo sempre se virou né e como se o povo se virando tivesse resolvido ou pelo menos parado de demandar e não é verdade né a gente quando a gente pensa numa ocupação do território melhor resolvida melhor organizada que as pessoas tenham direito individual e coletivamente a um território melhor né a gente é indispensável a questão da assistência técnica eu sempre conto isso né eu fui conhecer um arquiteto na minha vida né quando eu entrei no movimento de moradia eu nunca tinha visto uma pessoa arquiteta no meu bairro não tinha ninguém que era arquiteto tinha muitas profissões mas arquiteto não tinha por quê? porque sempre foi considerado né uma profissão que estava dedicada a uma parte formal da cidade a uma parte que podia pagar por esse serviço né um serviço de luxo a lei da assistência técnica diz justamente ao contrário né que você tem o direito a uma assistência técnica para você para aquele ambiente que você ocupa individual ou coletivamente tem a qualidade tem a qualidade de vida qualidade de construção inserção naquele lugar tem a beleza né e eu acho que está no mesmo bojo não é não é se estranhar né que tão pouco se avançou na implementação da lei da assistência técnica tão pouco se avançou porque justamente quando você pensa morar né a ter um mercado não vai ter isso aí que já está resolvido né e a gente está falando não que todas as pessoas as formas diferentes formas de morar tem direito sim a qualidade da moradia Obrigada Evanise eu vou passar para o Ronaldo só porque ele está fazendo uma cobertura agradecer a sua presença Ronaldo passar a palavra para você se despedir e enfim eu agradeço mais uma vez obrigado mais uma vez obrigado pelo convite Inês obrigado pela oportunidade pessoal desejo um abraço a todos aí infelizmente a gente não pode né Ana se abraçar mais estamos de castigo aqui Deus quiser em breve um abraço a todos aí participantes aprendi bastante obrigado pela oportunidade desculpa infelizmente eu vou precisar sair um pouco mais cedo tem um outro compromisso aqui já tinha avisado a Inês antes eu só queria me despedir de vocês aqui e agradecer mais uma vez obrigado pela oportunidade tchau pessoal tchau 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 Creuza Mar você saiu do favor é é é eu acho que concordo muito com o que a Ivaniza trouxe né acho que não é o que eu coloquei também um pouco na minha fala inicial acho que a moradia ainda não é entendida como um direito né ela e por isso a gente não consegue garantir uma política de Estado né ela é muito as políticas públicas habitacionais elas mudam muito de acordo com o governo que é eleito né então isso não tem relação só com a disputa política e e com a gente ter derrotas eleitorais nesse momento mas tem relação com a disputa da sociedade né acho que a a moradia ser entendida enquanto mercadoria é um conceito que para a maior parte das pessoas é adequado né então tem uma discussão ainda profunda na sociedade é que é compreender que assim como direito à vida e à saúde o direito à educação o direito à moradia é um direito fundamental né e que se ele não for compreendido como política de Estado num país tão desigual como o Brasil é ele nunca vai ser garantido de maneira mínima né e que o direito à moradia não garantido de maneira mínima ele inclusive impede que outros direitos é que são entendidos de maneira mais ampla é como o próprio direito da saúde ou a educação sejam atendidos então é uma discussão ainda é muito complexa é um debate é um processo de luta mesmo para que isso seja entendido na nossa sociedade e sobre assistência técnica eu concordo que tem aí acho que tem duas questões né tem a dificuldade da gente conseguir implementar isso mas ainda há um desconhecimento né ainda maior do que em relação a compreensão da moradia como direito né acho que para a maior parte inclusive das pessoas que se organizam para lutar pela sua moradia ainda não há a compreensão de que é um direito também ter acesso a assistência técnica em geral para a efetivação desse direito né em geral autoconstrução é a saída que resolve que 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 está aí há anos mas que também traz reflexos e outras questões então acho que tem um debate mais profundo na sociedade também e com quem faz a luta por moradia no país como um todo com as pessoas que precisam de moradia para que a gente também coloque que é a questão da assistência técnica como um direito que precisa ser universalizado para a constituição de cidades melhores inclusive eu vou chamar a Tia Zamar mas eu vou falar colocar uma uma questão eu acho que há um desafio de mobilização e sensibilização da sociedade para o tema da moradia como direito e da assistência técnica como direito né quer dizer o se nós pensarmos o tema ambiental começa a fazer parte mais frequente da agência das pessoas por isso que eu acho que uma das grandes novidades que nós temos nesse desafio é o BR Cidades acho que essa questão onde você popularizar democratizar a discussão das cidades é um grande um grande passo para poder aí construir o sentido de de encarar e reivindicar essas questões tanto a moradia quanto a assistência técnica como um direito crios amados querida prazer em vê-la você pode por favor Oi Neis boa noite Neis e a todos eu quero saudar a mesa e na pessoa da minha companheira irmã Evanisa Rodrigues eu sou crios amados eu sou faço parte da coordenação nacional da união por moradia popular eu sou do Maranhão São Luiz mais precisamente e sou assistente social e estou suplente de vereadora da capital enfim e militante da luta pela reforma urbana eu quero parabenizar aqui a fundação PCO Abramo o NAPS por esse espaço importante e esse esforço gigante que vem se fazendo né para se faltar a questão urbana como um dos grandes desafios para os próximos anos né eu acho que entre a cidade e a cidadania de fato existe um grande vazio urbano né e eu acho que o nosso grande desafio é tentar fazer com que esse vazio urbano ele seja ocupado né mas que seja ocupado efetivamente com políticas públicas né e a questão da regulação fundiária é importante como perguntou o Gilmar né um dos desafios é a implementação do estatuto das cidades ainda que ele esteja fazendo 20 anos mas é algo que ainda é muito recente que precisa ser de fato efetivado mas eu queria perguntar sobre os desafios aí para os próximos anos nessa perspectiva de reconstrução das cidades é sobre a questão da moradia de que forma a gente vai estar tratando a moradia de interesse social nessa perspectiva de reconstrução das cidades nós sabemos que o déficit habitacional ele está concentrado de zero a três né mas historicamente se constrói mais habitação de mercado do que habitação de interesse social então é mais do que nunca está provado que a moradia é a porta de entrada para outros direitos então é preciso que haja que haja não necessariamente uma política de compensação mas uma política de reconhecimento que há um déficit habitacional e que ele precisa ser suprido né e ele só vai ser suprido com políticas públicas efetivamente voltada para habitação de interesse social porque a habitação de mercado e aí é que todo na mesa faz parte desse ciclo urbano de forma bem consolidada nós temos mais de 7 milhões de falta de moradia no país e nós temos ao mesmo tempo mais de 7 milhões de habitações fechadas né então e aí se a gente vai continuar construindo para o mercado que não está consumindo o que tem que não está fazendo com que esses imóveis fechados cumpram a sua função social ou a gente precisa de fato fazer cumprir o que inclusive a pandemia está assim de forma escancarada dizendo falta moradia para habitação de interesse social então esse desafio que eu queria pautar aqui hoje nessa live mas eu não posso aqui encerrar essa minha intervenção sem antes me solidarizar com as famílias enlutadas por essa pandemia neste país que são quase são mais de 400 mil famílias hoje enlutadas inclusive nós aqui no Maranhão perdemos um grande companheiro no final de semana nosso ouvidor de direitos humanos e a gente como todo mundo está enfrentando esse processo desse quadro bastante devastador para todo o povo brasileiro muito obrigado pelo espaço e vamos seguindo aqui firme na luta por moradia digna e reforma urbana já podia fazer uma última rodada começando pelo Josué já respondendo essa pergunta e se se despedindo Magela você quer falar vai lá Magela vai conseguir não é você tá bom bom é bom Crisomar acho que a pergunta é muito importante né a gente apesar de ter a necessidade e a urgência da luta para habitação de interesse social não vou arriscar você vê você vê você vê a priorização da construção de moradia em outras faixas de renda e a completa corte né no orçamento de moradia para mais baixa renda eu acho que tem diversas questões né que estão relacionadas a essa luta primeiro entender que a gente ainda tem uma luta que é primária que tem que continuar sendo feita que é a luta pela terra nas cidades que ela passa pelos instrumentos jurídicos que já existem pela legislação que já existe pela efetivação do estatuto das cidades nos municípios e passa por um processo de pressão de mobilização social é a disputa que está colocada no dia a dia de cada cidade e sem isso a gente não consegue pensar em habitação de interesse social também ou se a gente pensar vai ser no modelo que mantém a exclusão urbana que mantém habitação de interesse social colocando o povo mais pobre para morar longe dos centros urbanos para ter que fazer deslocamentos maiores então a luta pela terra ela é uma luta importantíssima que dá início ao processo de constituição dessa política pública mas também tem uma luta pelo orçamento porque a gente sabe que a habitação de interesse social ela não é feita sem subsídio não dá para entender a habitação de interesse social como pequenas melhorias para garantia de crédito para as famílias habitação de interesse social é orçamento público para a construção de moradia para as famílias ou para a constituição de programas de locação social e sem isso não é possível garantir habitação de interesse social então tem uma batalha pelo orçamento nos diversos níveis que precisa ser feita que naturalmente é muito árdua exatamente porque como a moradia não é entendida como um direito não há uma política de estado definida a cada ano você tem que brigar para o dinheiro do ano que vem e a gente nos últimos anos na verdade tem perdido essa batalha ano após ano então é uma batalha bastante árdua que faz parte do nosso processo de mobilização que a gente espera ter dias melhores que a gente espera ter a moradia como direito que a gente espera ter governos que olhem para esse tema com maior centralidade que a gente espera também uma mudança na sociedade para entender a importância desse tema eu agradeço o convite da Fundação Perseu Abramo acho que esse debate é fundamental e é fundamental a gente colocar diversos atores para fazer esse debate com diversas perspectivas porque a gente precisa ainda avançar bastante na luta pelo direito à moradia um abraço para todo mundo boa noite Obrigada Josué Ivaniza vamos lá então mesmo achando que esse debate ele continua porque ele continua nas outras faces da discussão das cidades vai ter discussão de mobilidade vai ter discussão do financiamento das cidades e se a gente não olhar isso tudo junto de fato fica impossível o famoso a conta não fecha não fecha para ninguém a gente acha que a conta tem que fechar principalmente pensando que a gente vive nessa cidade e a gente já hoje arca com o maior ônus que são os longos deslocamentos que são o custo alto do transporte que é o custo de morar mal o custo de às vezes pagar um aluguel quando a gente estava aqui recebeu um zap do companheiro Sidney da ULCM do centro dizendo a situação dos curtiços na pandemia que piorou onde você paga muito caro para morar mal então esse custo essa conta não está fechando faz muito tempo só que quem está pagando é justamente quem tem menos condição de pagar é quem tem menos condição de enfrentar então acho que a gente vai ter que inverter essa lógica mesmo e pensar que essa cidade precisa abrir espaço para o seu povo viver precisa abrir espaço para o seu povo morar com dignidade sem isso não tem cidade sem isso não tem as coisas não funcionam de verdade acho que a gente essa dicotomia de habitação de mercado com habitação de interesse social ela novamente volta para o mesmo lugar de falar que se a gente entende moradia como direito é impossível a gente continuar dando tantas muitas vezes tantas facilidades para o tal do mercado e colocando tantas barreiras para o acesso popular à moradia estou falando de programas habitacionais de programas com orçamento público mas as próprias formas que as pessoas foram construindo hoje estão absolutamente criminalizadas as formas que as pessoas constroem ocupam o espaço inclusive por causa da ausência do Estado estamos no meio da pandemia fazendo uma campanha de despejo zero uma coisa mais absurda alguém pensar que tem que tirar a casa de alguém durante uma pandemia então precisar fazer uma campanha de despejo zero no meio da pandemia mostra o nível que nós estamos de incivilidade de necessidade de reverter essa visão e disputar na sociedade essa questão então acho que a gente tem aí uma tarefa grande que é uma tarefa coletiva que é uma tarefa que nos envolve a todos de pensar de reconstruir essas políticas habitacionais que estão sendo destruídas que foram destruídas melhorá-las mas principalmente fazê-las junto com as pessoas estimulando a organização porque esses territórios que foram ao longo do tempo construídos com tanto sacrifício pelo povo não pode ser simplesmente tomado seja pelo mercado seja pela milícia seja pela criminalidade a gente quer esses territórios que sejam territórios populares organizados pelas pessoas e que elas consigam trazer para esses lugares o melhor que a cidade pode oferecer a todas elas então agradecer mais uma vez o convite a gente vai seguir nos próximos debates tentando juntar e fazer um projeto para a nossa cidade que precisamos urgente dele obrigada Inês obrigada Magela obrigada Ebonisa Ana por favor vou fazer a tentativa final não sei se me ouve melhor agora eu acho que o José até ficou no ponto acho que primordial eu acho que há um reconhecimento da importância da questão o déficit o tamanho do déficit hoje acho que é um número já amplamente discutido a gente tem feito vários estudos a própria Fundação de São João Pia então o reconhecimento dessas necessidades eu acho que é algo que perpassa todo o governo assim como também o reconhecimento de que a maior parte desse déficit está hoje concentrada nas faixas de menor renda mas apesar disso por que a gente não consegue avançar realmente na solução e daí entra na questão que o José colocou não há como a gente atender essas necessidades principalmente considerando que a maior parcela está concentrada nas faixas de menor renda sem subsídio não tem como e esse subsídio tem que vir no orçamento o FGTR que hoje é a fonte de principal a única de subsídio não dá conta não dá conta de atender essa parcela mais vulnerável e se realmente a gente não inserir esse recurso e aí na hora que a gente não consegue porque há uma briga de realmente para onde que vão os recursos essa parcela vai ficar esvadecida então essa é uma questão primordial hoje dessa discussão do recurso há um reconhecimento da admissão do problema mas como aí acho que a nova questão que também nos remete à discussão política de Estado vai ser discurso de governo não há uma única forma de resolver a questão sabemos pode pensar em aluguel social produção na organização regularização e aí entra novamente uma discussão que acaba reservando para algo político e aí entram todas as dificuldades que a gente está enfrentando então para finalizar eu acho que essa discussão acho que é muito importante acho que precisamos fazer muitas delas acho que justamente para aprofundá-las e acho que fortalecer esses conceitos no sentido de deixarmos discussões consolidadas e agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa discussão com vocês também aprendi muito é sempre uma oportunidade muito obrigada bom eu acho que a senhora toca num ponto que é um ponto da discussão da escala eu acho que o último período o período do Minha Casa Minha Vida foi um momento em que talvez tenha se investido mais em habitação de interesse social e chegando aí a um a um nível de 50% considerando a renda das famílias em 1800 mas qual 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 que é o tema que eu acho que é um pano de fundo disso nós temos que estancar um processo de empobrecimento das famílias é a questão de habitação ser uma ferramenta é é importante mas nós temos que ter uma política de renda e trabalho né também como componente desse desse plano de reconstrução né o tema de uma melhoria de renda de políticas de distribuição de renda acopladas com uma política também de habitação que dê conta para o atendimento dessas faixas mais de menor renda né seja acho que a incorporação do aluguel social tem um tem um campo aí que nós podemos explorar né acho que para determinadas determinados nichos determinadas rendas acho que ela é uma uma solução acho que outras opções né que sempre são levantadas nas cidades médias né e nas grandes cidades o tema da organização acho que a Ivaniza toca no ponto fundamental né encontrar a demanda com com a oferta né agora o a a a a a dimensão do desafio é uma coisa nós chegamos a 500 a entrega de 500 mil unidades no ano né na verdade nós temos uma demanda por habitação que é ainda de cerca de um milhão de unidades ano né nas diversas faixas de renda mas é para a gente ter ideia é do tamanho é do desafio né por isso que é acho que as diversas maneiras de fazer as diversas maneiras de organizar são essenciais para a gente discutir esse tema numa escala né e o tema também da melhoria e de uma política de regularização e de organização dos assentamentos precários como estratégica para reconhecimento do direito à moradia e a a cidade para essas famílias que já investiram uma parte das suas economias nas ocupações ou nos assentamentos e nas vilas né eu queria me me despedir agradecer a todos nós estamos com ainda dez minutinhos Magela se você quiser terminar por favor o delay aqui quer se despedir Magela então um delay é maior do que está então sente não dá não tá bom então boa noite na verdade congelou então boa noite a todos e a todas nós agradecemos você está aqui com a gente em mais uma mesa do seminário do papel das cidades no plano de reconstrução e transformação do Brasil na próxima semana nós vamos discutir o tema da mobilidade também nas terças-feiras às 18 horas espero que todos estejam conosco na próxima semana muito obrigada tchau gente obrigada tchau 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 tchau